Olá, seja bem-vindo a mais um programa Palavra de Fé. Hoje eu quero te falar de um mal que assola a nossa sociedade. Certamente não é a solidão, mas eu quero falar de um outro mal também, que se chama ansiedade. Essa ansiedade tem desgastado a nossa saúde emocional, tem roubado as nossas energias, porque nós andamos ansiosos, com medo, preocupado com o que vamos vestir, com o que nós vamos comer. Mas o que a palavra diz sobre a ansiedade? É claro, tem vários versos que vão dizer algumas coisas, ou muitas coisas, sobre a ansiedade. Mas eu quero compartilhar com você hoje, em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, ele fala assim, Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É interessante que ele fala lançando sobre ele. Há momentos na nossa vida, e a ansiedade faz isso, a ansiedade corrói, ela mina a sua saúde emocional. Chega um momento que você já não está conseguindo nem mais caminhar. O que Jesus diz aqui, então? Ele diz, então, o seguinte, olha, já que você não consegue caminhar, de onde você está, você lança para mim toda a sua ansiedade. Ele diz, lança para mim. Você pode lançar sobre ele toda a vossa ansiedade. Por que você pode lançar? Ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de você. Então, quando você não consegue perceber o cuidar de Deus para a sua vida, você começa a andar ansioso, com medo, com aquilo que vai, com o que vai vestir, com o que vai comer. Você fica com os olhos voltados tão somente para pão e água. E quando você consegue lançar essa ansiedade sobre Jesus, então você passa a descansar a vossa alma e descansar nele. Então, o segredo que diz aqui com a palavra, ele diz, lançando. Então, o meu desafio para você nesse dia é que você lance sobre ele toda a sua ansiedade. De onde você estiver, lance sobre ele a sua ansiedade. Porque ele garante e diz, eu tenho que cuidar de você. Se você chegou até aqui hoje, porque ele tem que cuidar de você. Mesmo assim, você é ansioso, ele tem guardado a sua vida. Mas hoje ele quer que você tenha uma vida plena nele. Então, onde você parou, onde você está, já não consegue caminhar mais por cada ansiedade que está minando toda a sua saúde emocional. Ele diz, de onde você estiver, lança sobre mim. Porque ele é capaz, certamente, de cuidar de você. E ele quer cuidar de você. Então, dê a oportunidade de Deus cuidar de você. Mas para isso, lance sobre ele toda a sua ansiedade. Eu não sei como você acordou hoje. Eu não sei aquilo que está gerando ansiedade no seu coração. Mas eu tenho resposta para você. Lance hoje toda essa ansiedade, porque verdadeiramente ele tem que cuidar de você. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado porque a tua palavra diz para nós lançarmos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Porque a ansiedade é coisa do ser humano e nós queremos lançá-la sobre ti. O Senhor tem a capacidade de recebê-la, Senhor, e transformar isso em nossas vidas. Que possamos, então, confiar, crer na palavra do Senhor e desfrutar do cuidado do Senhor. Eu sei que o Senhor tem o desejo de cuidar de nós, mas que nós possamos oportunizar o Senhor de cuidar de nós. Obrigado pelo teu carinho. Em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem tocou o seu coração? Então nos mande um e-mail contando como você foi impactado. Anota aí o telefone que aparece na tela. Queremos orar por você. Estamos prontos para te ouvir. Anota também o endereço da Igreja Batista Lagoinha do Barro Castelo. Será um grande prazer ter você conosco. Confira a programação dos cultos por meio do Instagram Lagoinha Castelo. Se você quiser assistir novamente essa mensagem, não deixe de acessar o canal da Rede Super no YouTube. Obrigado pela companhia e até o próximo programa, se assim Deus nos permitir. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse Curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.